Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, prazer estar aqui, desde já agradeço vocês E o nosso tema de hoje está maravilhoso Exu veio revelar tudo o que você precisa saber hoje É, você tem que entender o seguinte, você vai escolher a sua opção Você vai colocar a sua energia aqui, eu vou revelar pra você tudo o que Exu quer te dizer Então, tenha fé, isso é pra quem acredita em Exu, logicamente Tenha fé, mentaliza aquilo que você quer Se concentra em um dos três montinhos, uma das três opções Mentaliza realmente a sua vida Para que Exu possa te dar um recado, tá gente? Quero lembrar vocês da minha promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas Por um valor simbólico, meu WhatsApp é o 2198-655-6776 É o único canal que te responde no mesmo dia de 9 horas, 17 horas, tá? De segunda a sábado, tá pessoal? Todas as minhas promoções, todas as minhas consultas estão em promoções também Inclusive as consultas completas, tá? Não perca tempo, vaga limitada Pessoal, presta atenção Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espiritual Presta atenção, o tema é Exu veio revelar tudo o que você precisa saber Entenda que é uma leitura generalizada, intuitiva Pode combinar ou não com você, tá bom? Vamos dar início Opção número 1 é o cristal dourado Opção número 2 é o cristal verde Opção número 3 é o cristal vermelho Coloque três vezes o número 7 nos comentários E coloque gratidão, Exu Logicamente, para quem confia, Exu Eu confio porque eu não sou doido, né? Eu confio, eu amo, eu respeito Vamos lá para você que escolheu o cristal da cor dourada Eu vou revelar para você tudo o que você precisa saber Que Exu traz para você hoje aqui, no canal do Cigano Igor Começamos com 10 de copas O que Exu quer te dizer? Presta atenção Exu fala que chegou o momento na sua vida Para você que está vendo esse vídeo De você ser feliz no amor Ah, Igor, eu estou feliz Ótimo, parabéns para você A maioria da pessoa não está E o 10 de copas fala que chegou a hora De você ter o final feliz no amor O que isso quer dizer? Chegou o momento na sua vida amorosa Acontecer, melhorar Para você que está casado Para você que está morando com essa pessoa Casado ou casada Vai melhorar seu relacionamento Para você que não tem amor Você vai ter um amor Para você que está longe do seu amor Essa pessoa vem para a sua vida Por quê? É o final feliz do amor É o êxito É a felicidade É a plenitude e a alegria É o reencontro para quem quer se reencontrar O Exu fala que você vai ter O amor que você tanto quer Ou vai conservar o relacionamento Com o amor que você tanto quer Fato é Que Você está próximo De ter uma grande felicidade Na sua vida amorosa Aonde você vai viver Uma alegria Um triunfo Aonde você vai viver Emoções reais A sua vida amorosa Realmente acontecendo Você conseguindo sim Tudo aquilo que você buscou A vida inteira Que é ter um relacionamento Aonde você possa ser feliz E esse relacionamento chegando Alguém vai se declarar para você Nos próximos dias Alguém vai fazer uma declaração Alguém vai trazer essa estabilidade para você Você vai ouvir Alguma coisa que você quer muito da boca de alguém E isso vai renovar E isso vai renovar suas energias Vai te deixar feliz É boa notícia que está chegando para você na área amorosa Que vai realmente Abrilhantar mais ainda a sua vida Por quê? Pessoas aqui Pessoas aqui estavam já jogando a toalha Nada acontecia Parecia que nada dava certo Só que realmente a energia está muito favorável Falo para você Exu fala Exu é mensageiro Para quem não sabe E Exu fala para você Que você vai ter essa grande felicidade no amor Não tenha dúvida O 5 de Paus Fala para a gente o quê? Que você estava remando a sua vida de forma errada Você estava descrente Ou você estava pouco confiante Fato é que chegou o momento de você Se abrir para a espiritualidade Ninguém tem culpa dos seus problemas Mas você não tem Ninguém tem que Você não tem que descontar Tá? As coisas que não dão certo na sua vida Não os demais Você tem que tratar as pessoas bem E essa energia volta para você Parece que você acordou para viver E Exu fala Por isso que a sua vida agora Você vai começar a ter um equilíbrio E não é só no amor, tá gente? Aqui fala de uma justiça acontecendo na sua vida De uma decisão de De uma decisão que você vai tomar Que vai te trazer benefícios também Em outras áreas Aqui fala Que Você Está preste, tá? A ser surpreendido No amor Ou surpreendido ou surpreendida, tá gente? No amor No financeiro Aqui fala de um equilíbrio, tá gente? Um equilíbrio muito forte Uma movimentação muito boa Que vai te trazer bases, tá? E fala de pessoas te ajudando Pessoas querendo ficar perto de você Eu vejo aqui um patrão Ou um chefe Fazendo alguma coisa Para te agradar Nos próximos dias, tá? Pode ser para algumas pessoas Uma promoção Pode ser alguém te ofertando Algum tipo de emprego Nos próximos dias Fato é que Há uma movimentação muito favorável Nos próximos dias aí Onde vai ser ofertado Ou mais positiva Que essas mudanças Que essas mudanças Chegam mais rápidas para você Pessoas aqui Ou que você queria muito Aqui pede para você ter ambição Ambição boa, tá gente? Que você vai ter triunfo Que você vai ter triunfo Você está com mais clareza Vem uma conversa franca Que vai trazer para você Muita, mas muita felicidade Pode ser no amor No financeiro Pode ser na área de emprego Ou com um amigo Ou com um amigo Não importa Aqui está muito claro E pede para você Falar a verdade, tá? Seja sincero Seja verdadeiro Ou verdadeira Haja com naturalidade E com verdade E você vai ter certeza Que você vai estar fazendo A coisa certa E ver melhor Significativa para você Gente, deixa eu mandar Eu te dizer claramente O seguinte aqui Terminamos com três de ouros Opa Terminamos com três de ouros O que é que o três de ouros Quer dizer para você Sucesso Chegando Sucesso Estabilidade Transformações Florescimento Na sua vida O que acontece aqui? As coisas começando A acontecer Da maneira que você Pediu a Deus Que você vinha pedindo Os guias, tá? Sucesso Início de trabalho Segunda chance Oportunidade Novas amizades Novo amor Reconciliação Sucesso, gente Eu não venho aqui Só trazer notícia boa Não Mas aqui está muito bom Exu fala que você Você que escolheu o cristal dourado Realmente você vai ser surpreendido Surpreendido De uma boa maneira, tá? Pela espiritualidade Se você acredita Coloque três vezes o número sete A palavra ativar nos comentários E coloque gratidão Exu Porque Exu está trazendo para você Presentes maravilhosos, tá? Se você achou que não combinou com você Você pode escolher outro montinho Não tem problema não, tá? Ou você pode também participar Da minha promoção Onde eu respondo cinco perguntinhas Por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198-655-6776 É o único canal que responde No mesmo dia De nove horas, dezessete horas Tá, pessoal? De segunda a sábado Resposta por gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp Todas as promoções Todas as consultas Estão em promoções De novo, começamos com Dez de copas Olha que louco, gente Como o universo Como a espiritualidade Fala com a gente Vamos lá Para você que escolheu O cristal verde Exu veio revelar Tudo que você Precisa saber hoje Coloque três vezes Número sete A palavra gratidão Nos comentários Dez de copas É basicamente Quase a mesma coisa Do primeiro Fala o quê? Você tendo felicidade No amor Você tendo Muitas alegrias Reencontro Você tendo Uma amizade colorida Com quem você quer Uma pessoa Querendo essa reconciliação Com você Você reencontrando Alguém Que você ama muito E você preservando O seu relacionamento Final feliz Feliz no amor Sucesso E ao lado Do dez de copas Como se não bastasse Uma carta já maravilhosa Tem o três de ouros Que fala o quê? O três de ouros Fala pra gente De sucessos iniciais Você iniciando Alguma coisa Que vai te trazer sucesso Relacionamento Emprego Amizade Você vai iniciar Algum tipo De situação Que vai te trazer Felicidade Exhumando a te dizer isso Chegou o momento De você ter Essa transformação Na sua vida Algumas pessoas Vão retomar Uma relação Outras pessoas Vão dar continuidade E outras pessoas Vão iniciar Um relacionamento Com uma pessoa Que está conhecendo agora Tá? Fato é Que vem alegrias Vem uma superação Dos problemas E das dificuldades Que você passou Por quê? Pessoas que escolheram O cristal verde Realmente passaram Por muita dificuldade Passaram por muita tristeza Aí, tá? Valete de paus Valete de paus Fala pra gente De uma notícia Que você quer muito Chegando, tá? Chegando até você Com rapidez É uma notícia Que vai te trazer Uma felicidade muito grande Vem convite Pra você sair Com alguém Eu vejo alguém Te convidando Pra sair É um convite Sexual, tá gente? Com intenções sexuais Eu vejo aqui Você Levando a vida Com mais leveza Com mais alegria E você Realizando um sonho Gente Simplesmente Um sonho Que você tem Sendo concretizado Tá? E pessoas aqui Realmente Deixando o passado Pra trás De uma vez por todas Por isso Que está chegando Essas bênçãos Pra você Porque O que que acontece? Para que o novo Entre na sua vida Ou aconteça Você tem que esquecer O passado Tá, gente? Entenda A não ser que você Realmente queira O passado Mas aí Mas aí o novo Não chega Entendeu? Não tem como O universo Não vai te dar Duas coisas Tá? O antigo Não Não adianta Pra você ver Uma história De amor real Você tem que esquecer O passado E aqui E aqui Pessoas Se escolheram O cristal Verde Estão querendo O novo Né? E pra quem Que é o velho Aqui que escolheu O cristal Verde Essa pessoa Aqui volta Pra sua vida Embora Entenda Que vai ser Falado Tá? Exu fala Que pra você Seria melhor O novo Mas vai ser Feita a sua Vontade Aqui chegando Pra você Um momento Muito forte Onde você Vai ter que Tomar iniciativa Pra as coisas Poderem fluir Tá? Não pense você Que vai chegar Essas bênçãos Que Exu Tá falando E você vai ficar De boa Não Você vai ter Que tomar Decisões Você vai ter Que fazer A sua parte Tá? Por quê? Porque Você tem Um papel Importante Para que Tudo isso Se torne Realidade Ok? Então aprenda A tomar Suas decisões Aprenda A se cuidar Espiritualmente Tá? Não é só Pedindo Você pode Realmente Agradar As entidades Agradar Os orixás Agradar Deus Rezar O Pai Nosso Não importa Gente A espiritualidade Não é só Pra quando Você tá Precisando Aqui é um Puxão de orelha Que Exu Tá dando Em você Pra você Entender Que o espiritual Tem que andar Alinhado Com você Ok? Seja qual for Sua religião Sem o lado espiritual Não somos nada Aprenda isso Mas vem Coisas boas Pra você Sim Contanto Que você Faça A sua Parte Aqui fala O seguinte Tenha coragem Vai dar Tudo certo E vai ser Feito Justiça Na sua Vida Também Tá? Alguma Situação Que você Foi injustiçada Ou injustiçada Você tendo Êxito Você tendo Justiça Ok? Ou nove de copas Falar pra gente Que você Que tá vendo Esse vídeo Escolheu Cristão Verde Você É uma pessoa Que vai ser Recompensada Ou recompensado Depois de muito Esforço Pessoas Vão ver Você conseguindo Os seus objetivos E vão falar Que você é uma pessoa De sorte Só que não sabe Nem um terço Do que você fez Pra poder concretizar Isso Entenda Você vai viver Paixão Satisfação Você vai viver O que você deseja Vem harmonia Vem felicidade Vem sucesso E plenitude Porém Não fique falando Na sua vida Tá? Receba os seus presentes E siga a sua vida Sem se preocupar Com as pessoas Que estão ao seu redor Você vai viver Muito melhor Pare de tentar Resolver o problema De todo mundo Pare de Falar dos outros Também Muitas vezes A gente faz fofoca Sem perceber Você está fazendo A mesma coisa Que você não gosta Que faça Com você É outra Poção de orelha Mas Exu Manda-se dizer Que você vai ter O que você quer E aqui não demora É bem rápido Tá? O oito de espadas Fala pra gente Que por muito tempo Você andou Você andou com seu coração Sim Perto de conseguir Os seus êxitos E os seus êxitos Sua felicidade Se você acredita No que Exu Mandou te dizer Coloque três vezes O número sete A palavra Ativar Claro Exu Salve Exu Muito forte Gente Pessoal Participe Participe da minha promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico Meu whatsapp É o 2198 655 6776 O único canal Que te responde No mesmo dia De nove horas A dezessete horas De segunda A sábado Ok? Resposta por Gravação de áudio Gravação de vídeo Ligação de áudio Ou ligação de vídeo Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho espirituais Você que escolheu O cristalzinho Da cor vermelha Coloque três vezes Número sete A palavra ativar Ative a energia De Exu Na sua vida Fala a sua cidade Seu estado Você está vendo Esse vídeo Da onde? Exu veio revelar Tudo que você Precisa saber Hoje É hoje Tá gente? Rei de copas O rei de copas Falou Exu quer falar Pra você O seguinte Exu quer trazer Pra você A mensagem Que você Que está vendo Esse vídeo Você vai curar O trauma Do passado Sabe aquela situação Do seu passado Que aconteceu Que deixou feridas Seja qual for a situação No amor No financeiro Na família Não importa Isso está sendo curado Pela espiritualidade Tá? E Com você Tendo essa cura Você vai ter capacidade De resolver Qualquer problema Da sua vida Por quê? Esse trauma Do passado Que traz bloqueios Pra sua vida Nas áreas Do amor Financeiro Na área Da saúde Então Subjetivo De espadas Fala Que vão trazer Ou ele De arriscar Vá Vá Que você Vai ter o triunfo Que você Quer Chegou o seu Momento De você Conseguir Seus objetivos Seus caminhos Estão abertos O que estava Impedindo A sua felicidade O trauma Foi tirado Da sua vida O ser de paus Vem comprovando isso Por quê? O ser de paus Fala Que as coisas Estão no caminho Certo Pra você Ter o que deseja Você vai ter vitória Vai ter sucesso Vai conquistar O que você quer Vai ter o triunfo Vêm notícias Favoráveis Pra você Vêm vitórias Vêm amor Retribuído Vêm uma realização Pessoal Então Se Exu Que Exu Que é o portador Da mensagem Está te mandando Essa mensagem Hoje Fala pra mim Por quê Você vai duvidar Por quê Você não vai ouvir Ouça O que está sendo falado Chegou o momento De você dar Volta pra cima Coloca nos comentários Eu recebo Eu vou melhorar Minha vida E você vai melhorar Tudo que você Coloca na sua mente Se reflete Na sua vida Entendeu? Entenda de uma vez Por todas A felicidade Que você quer Está dentro Da sua cabeça Basta você querer Eu sou o Cigano Igor Eu desejo Que você Que viu esse vídeo Tenha Paz Prosperidade Amor Amor E saúde É o que você Precisa pra conseguir Tudo E fé Beijo no coração Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal E deixe seu like Olá Tchau Todos Tchau Obrigado.